Cabo Verde entregou esta quarta-feira à Organização Mundial de Propriedade Intelectual instrumentos de ratificação de quatro tratados internacionais em matéria de propriedade industrial. O ato marcou a primeira visita do diretor-geral desta organização a um país africano. Darren Tang está em Cabo Verde para aprofundar e reforçar os laços de cooperação técnica com o país. Após aprovação de vários níveis de decisão, Cabo Verde, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, fez esta manhã entrega oficial à Organização Mundial de Propriedade Intelectual da ratificação da adesão do país a quatro importantes instrumentos internacionais em matéria de propriedade industrial. A saber, a Carta de Ratificação da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, o Acordo de Madrid referente ao Registro Internacional de Marcas, adesão ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, bem como ao Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem às indicações geográficas. Instrumentos que vão permitir o país integrar-se no sistema de propriedade intelectual a nível regional e internacional, passando a usufruir de vários benefícios. Desde a promoção da cultura, da inovação, digamos, disseminação de conhecimentos, vantagens também na valorização das criações tecnológicas e comerciais no país, e também um aspecto importante que é, Cabo Verde é um país que quer atrair investimentos externos, quando falamos na atração de investimentos externos, falamos da atração de capital, falamos da atração também de tecnologia, de neural conhecimento. A cerimónia marca, segundo o governante, um novo capítulo nas relações entre a ONP e Cabo Verde, primeiro país africano a receber a visita do diretor-geral desta organização. Estou orgulhoso de estar junto com o governo de Cabo Verde a fazer o vosso país usar a propriedade intelectual para o verdadeiro desenvolvimento, para fazer os vossos empreendedores, músicos, criadores, a vossa comunidade agrícola usar a propriedade intelectual em diferentes âmbitos, para colocar ideias e produtos no mercado e para ajudar o plano do governo para desenvolver a vossa economia. Estou confiante que, trabalhando juntos, vamos ser capazes de fazer a propriedade intelectual parte do vosso histórico de crescimento econômico. No quadro desta visita, além de encontros com altas entidades da Arendtang, participará esta quinta-feira na Conferência Internacional o contributo da propriedade intelectual na promoção da inovação e na transição para uma economia sustentável, que assinala o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se comemora 26 de abril.